Imagens guardam sensações e momentos. E se elas trouxessem muito mais do que você espera? Imagens aéreas, profissionais e com finalização em ultra qualidade. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. A nova lei foi aprovada por unanimidade no parlamento japonês. A partir de agora, as vítimas terão cinco anos para solicitar a compensação de 29 mil dólares, sujeita à aprovação de um conselho de especialistas. As vítimas consideram valor pequeno se comparado ao sofrimento que foi gerado. Estima-se que 25 mil pessoas foram esterilizadas, muitas delas sem consentimento ou sob pressão. A antiga lei permitia que os médicos realizassem abortos ou esterilizassem pessoas com cirurgias ou radiação para impedir o nascimento de descendentes considerados pelo governo de baixa qualidade. Muitas vítimas tinham lepra, a atual ranciníase ou algum tipo de deficiência. O ministro da Saúde, Tako Minemoto, disse que o governo vai providenciar o dinheiro para as vítimas o mais rápido possível. E o primeiro-ministro japonês, Shinjo Abe, expressou o sincero pesar do governo e o pedido de profundas desculpas. Algo esperado por décadas por quem passou por esse sofrimento. A empresa simples de crédito, conhecida como ESC, vai oferecer crédito a juros menores para as micro e pequenas empresas e micro empreendedores individuais. É porque agora qualquer cidadão que tenha um capital, uma poupança por exemplo, vai poder registrar uma empresa simples de crédito e passar a emprestar dinheiro para quem deseja abrir ou ampliar o negócio. Na verdade, os bancos não conseguem atingir esse público e nós esperamos que através desse sistema nós consigamos. Uma batalha atrás da outra. Assim tem sido a vida da família de Laísa. A adolescente de 13 anos sofre de atrofia muscular espinhal à AMI, uma doença degenerativa que afeta as células do corpo e compromete os movimentos voluntários. Laísa lutou na justiça por uma medicação de alto custo, porém necessária para garantir uma melhor qualidade de vida e frear os sintomas da AMI, o medicamento Esperanza. Essa medicação significa esperança de vida. E quando se fala em vida não é simplesmente a questão de morrer, mas é a questão de você ter o direito a respirar, de você ter o direito a tomar um copo com água e conseguir engolir e não precisar de uma sonda gástrica para estar tendo acesso aos seus alimentos. Então é a questão de viver realmente, mas viver com dignidade, viver com mais respeito. Legenda por Sônia Ruberti